Vem Espírito Santo de Deus, nosso dia e convidamos, vem estar conosco neste dia. A paz do Senhor, a família de Deus, como vocês estão, como passaram o dia no mundo. Já prefecamos que em 2023 seja um ano abençoado sobre a vida de vocês. Estamos aqui mais um dia para nos encontrarmos com o nosso Deus e convidar-nos que o Espírito Santo venha nos abençoar hoje, feche seus olhos e entre um lugar secreto, agora a gente falar com o nosso Deus. Não sei qual horário você estará ouvindo esta oração, nós liberamos os vídeos aqui a partir das sete horas da manhã, mas sempre dá uma passadinha aqui no canal para receber o alimento para o seu dia. Não deixe de falar com o seu Deus, amém? Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, vem estar conosco neste dia, Senhor. Vem visitar-nos, Senhor Deus, nosso interior, Pai. Vem abençoar-nos do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor. Retira todo o mal, todo o peso, todo o fardo, Senhor. Oh Deus, toda a pressão maligna que possa ter vindo dessas festas, Senhor Deus, de final de ano, Senhor. Toda a seta, toda a opressão, todo o peso, Pai, toda a tristeza, todo o cansaço, todo o desânimo, Senhor. Vem a ser arrancado agora, Pai, no nome de Jesus, arranca de nossas vidas, Pai. Mas renova as nossas forças para este novo ano, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti os sonhos, os projetos, Pai. Criando que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode realizar, Senhor. Nós consagramos o nosso dia a Ti, Senhor Deus. E que assim sejam todos os dias deste ano contigo, Senhor. Porque em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Nós já profetizamos, Senhor Deus, um dia abençoado, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, cheio da Tua unção e cheio da Tua presença, Pai. Deus abençoe a todos aqueles que estejam orando agora e falando contigo, Pai. Guarda o nosso dia e nos dê um dia abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Receba esta oração, queridos. Se puder, deixe aí o seu apoio, a nossa missão, nos abençoe. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com mais vidas. Vamos juntos levar o amor de Deus mais hoje. Fiquem todos na paz. Jesus te abençoe grandemente neste dia.